Fala galera, eu sou o Matheus aqui do canal Sunseq, eu vim trazer aqui hoje um vídeo pra você sobre como conectar a pulseira Mi Band 7 Eu vou deixar o tutorial completão, se ainda ficar dúvidas, e pergunte à vontade, deixe críticas, elogios, o que precisar aí, pode deixar no campo de perguntas Entre em todos os grupos pra você ficar por dentro das melhores novidades, e se tiver cupom tá aí na descrição também Não se esqueça daqui, like também, de se inscrever no canal Quando você recebe a sua pulseira, ela estará assim, com um QR Code aqui na tela E se ela não está assim, quer configurar desde o início aqui do vídeo, você tem que fazer o Factory Reset, tem que fazer a restauração de fábrica E aí eu baixei aqui o aplicativo Zep Life, ou Mi Fit, tá? Baixe aí pra você fazer a sua conexão Aí assim que você abre, você vai criar sua conta, eu vou fazer o login com a minha conta do Facebook Eu já entrei, vai para essa página, você vai apertar Entendi E tudo que pedir aqui, você vai permitir, tá? Igual, pede algumas permissões, isso aqui é muito importante, porque essa primeira conexão aqui Você precisa permitir para habilitar todas as notificações, os comandos aqui que você vai passar pro pulseira, beleza? Então, pediu apenas 12, à medida que você vai mexendo aqui, vai pedindo algumas permissões a mais Então, você vai vir aqui, adicionar dispositivo, está vendo aqui, olha, página principal, vai apertar em perfil A página principal mostra aqui o seu resumo de dados, tá? E aqui eu vou passar depois pra vocês Aqui em perfil, você vai apertar em adicionar dispositivo Pulseira Aceita, né? Vai pedir aqui mais algumas permissões Olha, permissão de localização Vai lá, liga a localização Você precisa ligar o Bluetooth também, tá? Se não estiver ligado, ativa aí E permite tudo o que pedir aqui, tá? E aí, olha, vai pedir mais permissões aqui E agora você vai ver Tem duas opções, ou ler o QR Code Ou procurar por perto, beleza? Eu vou colocar o QR Code aqui Fazer a leitura E aí, já vai estar conectando aí com a pulseira Aí, aqui vai pedir uma confirmação Você vai apertar aqui no V E já vai fazer o pareamento Então, é bem rapidinho Aqui demorou aí cerca de um minuto, tá? Mais ou menos E aí, já vai para o idioma em português, tá? Porque ela está sincronizada aqui com o idioma do meu celular A minha versão chinesa não é versão global E já está em português Como vocês podem ver aqui, ó Inteligência Podem ver que está tudo em português Olha, treino E tudo em português Muito fácil de configurar Mas veja até o final Que eu vou mostrar mais alguns detalhes Aí, aqui vai passar um guia, né? Para vocês E está aqui configurando o dispositivo Então, demora um pouquinho aí Enquanto vai fazendo isso aí Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Quando você vem aqui No aplicativo Zip Life Você aperta e segura Tem aqui, ó Informações do aplicativo Isso aqui é muito bom você fazer Por quê? À medida que você mexe Pede algumas permissões Mas se não permitir tudo Não Algumas coisas não podem funcionar Igual até aqui, ó Não permitido Tem muita coisa Então, você vai vir aqui Vai permitir tudo Isso aqui Se algo não estiver funcionando, beleza? Então, vai ter acesso aí aos contatos Microfone Algumas coisas Nem utiliza Mas permite tudo aí Só para não ter erro, beleza? Acesso às mensagens Ao telefone E tudo isso aqui É bom você ativar Notificações, sim E aí, se tiver algo Que está incomodando Você pode também Desabilitar, beleza? Como aparecer na tela De bloqueio Ou algo do tipo Então, aí Já fiz aqui a conexão E basicamente A conexão É isso, beleza? Bom, galera Espero que tenham gostado Do vídeo Tentei ser o mais claro possível Se você não entrou nos grupos Já entre Fique por dentro Das melhores novidades Promoções Vou deixar o link da pulseira E também Se tiver desconto Vai estar aí na descrição Não se esqueça De deixar aquele like E um comentário Para ajudar Valeu!